A Comissão Subregional das Pescas, neste momento sob a presidência de Cabo Verde, esteve hoje reunida em São Vicente à margem do Cabo Verde ao Sanuíque. Para além de analisar assuntos internos da Comissão, o encontro deixou pistas importantes para as próximas reuniões e lançou alguns desafios comuns aos sete países, nomeadamente a necessidade de uma maior vigilância dos mares. São sete os países que fazem parte desta Comissão Subregional das Pescas, cuja presidência é assumida neste momento por Cabo Verde. Mas por motivos de agenda, só quatro estiveram presentes nesta reunião do Mindelo. Guiné-Bissau, Serra-Leoa, Senegal e Cabo Verde, ambas representadas pelos ministros das Pescas. Países com desafios comuns neste setor, desde logo porque o mar não tem fronteiras. Somos países todos com alguma limitação em recursos e capacidade da vigilância dos nossos mares. E que há, digamos assim, predadores, pescadores, operadores sem escrúpulos, que não têm peixe em pescar pescado que está para já sem licença e sem não registrado e não autorizado. Portanto, temos tudo isto que é um grande desafio para os nossos países, como vigiar melhor os nossos mares. Até porque o número relevante da população destes países dependem do mar para o seu sustento. Daí que os recursos marinhos devem ser utilizados de forma sustentável. José Gonçalves fala da necessidade de tomar medidas em conjunto com instrumentos informáticos, como o VMS. Indicar onde estão os barcos, sobretudo os barcos que estão a predar dentro dos nossos mares. Então, para se poder ter uma resposta. E esse é um trabalho que só é feito coletivamente. Como ter mais inspetores a bordo? Como é que vamos colaborar? Porque se um barco tem licença em vários mares, em vários países, em vários territórios, pode sair de um para o outro. Como então a consertarmos? Porque os inspectores a bordo podem colaborar, quer num mar territorial, a zona económica exclusiva de Cabo Verde ou de um outro país amigo. Neste encontro de Mindelo, o que acontece à margem do Cabo Verde Ocean Week? Os ministros das Pescas puderam apreciar, de entre outros assuntos, o funcionamento do Secretariado, assim como o plano estratégico a ser apresentado no Conselho de Ministros, previsto para janeiro do próximo ano, em Cabo Verde.